Olá pessoal! Começando mais um casal audiovisual. Eu sou a Amanda. Eu sou o Júnior. E hoje nós vamos mostrar nossa coleção de câmeras. Exatamente. A coleção tá pequena, né? Mas a gente vai mostrar todas e contar um pouco da história de cada uma, né? Que ela representa pra gente, enfim, quem deu, onde a gente comprou, essas coisas. Exatamente. Né? E eu acho que é isso. Vamos começar. Essa aqui é a câmera da Yashica. Ela é uma câmera analogica, é uma câmera bem antiga. E o visor dela é aqui em cima. Então você tem que olhar de assim. Essa câmera, ela é sensacional, cara. Eu adoro ela. É aqui que você bate, né? A foto. Ela é sensacional. Ela tem alguns ajustes aqui, de foco, de zoom, né? Tipo, chega pra frente, ó. Não sei se não dá pra ver aí, mas tem um movimento, né? De zoom. Aqui não funciona, né? Mas ela é linda. Eu comprei numa loja de coisas antigas. Essa é outra Yashica. Ela é digital. O visor dela é aqui. A parte da pilha é na parte de baixo. Foi presente de Junior também pra mim. Hoje faz parte da nossa coleção. Acho que ela é uma das primeiras digitais, né? Se você for reparar. Eu acho que ela é uma das primeiras. Não é a primeira, mas até esse design aqui do fundo. Ela é só bem pequenininha. Ela é menor que a mão, ó. É. Ela é pequena. Ela é pequenininha. Não é a minha massa. Mas ela é muito bonitinha, assim. Tem umas funções bem básicas, assim. Mas ela é ótima. Funciona. Ela funciona. Funciona bem. Yashica MY300. A gente vai colocar também na descrição e tal. O Shodó Aminota 16. Ela é uma câmera de espionagem muito antiga. Acho que em 1960. Ou não. Mais antiga que isso. E atrás você aperta. Deixa eu ver se é aqui atrás. Mas a câmera é ela. Aqui, ó. O filme dela fica aqui dentro. Sensacional, né? Ela é linda. Ela é muito linda, essa câmera. E tem uma história engraçada, né? Essa é engraçada, ela é assim. É muito simples a história. Eu achei ela na janela da minha casa. Ponto final. Você viu. A próxima é essa aqui. Nós adquirimos tem pouco tempo. É do Ju. E agora essa é a nossa coleção. Não tem três semanas que eu faço aqui. Ele que gosta de fazer isso, eu vou fazer pela primeira vez. Porque sempre ele que faz, ele é uma hora que faz isso. Eu nunca fiz. É intercambiável, né? É intercambiável. Ele gosta de falar isso aqui, ó. Que linda. É muito fofo. O moço, quando ele comprou, disse que ela funciona. Então, um dia nós vamos descobrir. É, nessas lojas, né? E tal. Como eu tô falando, que eu comprei a maioria das antigas. Exatamente. Ela funciona. E aí, ó. Analógica. Tem aqui, ó. O filme. Você puxa aqui a travinha. Pra colocar o filme. Se explodir, vocês vão gostar de terro. Não, tá contando o filme, né? Que eu puxei muito. Ok. Próxima. É nosso próximo. Valeu. Próxima. Também é analógica. Também não funciona. Ele comprou na loja de antigo e da iTunes. No mesmo lugar. Comprou junto com a Paula e a Chica. Foi na mesma época, mas foi na mesma época. Foi na mesma época. No mesmo dia eu comprei três. É porque eu só te dei... Por partes. Ah, tá. Eu ganhei por partes. Eu tinha mais. É. Foi na mesma época. Surpresa, né? Não dá tudo de vez. Ok? Perde a graça. Ela é linda. Eu acho ela linda. Ela é bonita. Depois a gente vai procurar um nome pra colocar pra vocês. E o ano aqui tem um lado. Também é analógica. Essa. É a terceira. Da compra da loja de antigo idades. É a retina 2. Ela é a primeira da Kodak. Eu gosto dos detalhes dela. Eu acho ela bem trabalhada. Ela é bem trabalhada em detalhes. Eu acho que não consegui. Mas ok? Também é analógica. Então eu vou adicionar. Então eu vou... Por enquanto, pelo menos. Vamos lá pra lá. A próxima é que nem o meu xodó. Ela também é da Minota. Ela se está quebradinha mesmo. Ela se está com uma quebradinha aqui. Viu? Que me deu. Ele me deu porque na época a gente estava podendo namorar. E ele queria me dar uma compreensão. Eu queria achar fascinante que eu tenho a coleção. E hoje a coleção é nossa. Não é mais minha. Ela também é analógica. Nós temos essas duas aqui. Que essa era do papai e essa era da minha irmã. São analógicas também. Mas são analógicas um pouco mais digitais. Um pouco mais recentes. Elas têm um visorzinho. Ela é analógica com o visor digital. Esse visor aqui é onde marca o filme, onde conta o filme e onde mostra também o timer e o flash. Está vendo? Uma da Canon. Amores, paixão. E outra da Chica. Está vendo? Só que a Chica, né? E a Chica está vencendo sempre. É, exatamente. Próxima câmera é... Sim, senhoras e senhores. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de TecPix. A sua câmera da Tecnomania. 0800 777 7000. Ela é MP3. Ela filma. Ela fotografa. Ela copia até a escaneia. Copia e escaneia. Mentira. A TecPix é uma câmera da minha mãe. Ela ainda não me deu. Mas ela vai me dar. Ela permitiu de gravar o vídeo, né? Exatamente. Ela é... Ela é fofinha, né? Ela é fofinha. Sim, eu achei ela linda. Ela é digital. Vão três pilhas aqui. E o cartão de memória... Quebrei. Mentira. O cartão de memória vem aqui embaixo. E TecPix, se você for para analisar, sei lá, daqui a 20 anos. Isso aqui vai ser uma relíquia de verdade, né? Então a gente tem. Ele já está aguardadinho. É da minha mãe, mas a gente tem. É. A gente vai ter. A gente vai ter. Também a minha esposa é o Maróide. Vai ser bacana, hein? O Maróide é linda. Ela é grandona. E ela é maravilhosa. E tipo, eu amo de paixão. Eu não tenho, gente, uma foto da Polaroide. Eu esqueci de pegar para vocês verem. Deste tamanho eu não tenho. Quer dizer, eu tenho na minha casa. Tio. E por amar Polaroides, que são câmeras de foto instantânea, para quem não sabe, o Júnior me deu uma Polaroide. Foi a primeira câmera que ele me deu, que é a Fuji. E essa é com o Minuto. E essa é bem presente, né? Essa é bem belíssima. Para quem está acompanhando aí. É uma câmera maravilhosa. É, é linda essa câmera. Está super na modinha. Todo mundo tem uma câmera dessa. Ela é baratinha. Ela é uma câmera cara. É uma câmera maravilhosa para você ter para viajar. Isso aqui é o tamanho das fotos. Está vendo? Pequenininha. A da Polaroide normal é bem maior. Maior é mais quadrado. Tem vários tipos de Polaroides dessas. Pesquisem. Tem uma mais linda que a outra dessa daqui. Tem azul, tem rosa. Tem amarela até entre ele. E que é a gráfica. A da Lomograph. Que é uma Lomo. A Lomo, ela faz câmeras com designer antigo, designer novos. Mas elas são analógicas. Não são câmeras digitais, porque não são muito pensamento de câmera digitais. Deve ter aí, gente. Vocês podem ir nos comentários. Ela é uma câmera linda. Eu sempre fui apaixonada. Eu sempre fui ter uma Loma e o Junior me deu. Gente, vocês vão reparar que eu tive 50 anos de câmera. Sempre todos são presentes que o Junior me deu. E a gente tem uma coleção de nós dois. Que seria o de peixe. Ela é de filme. Eu vou ver aqui atrás. Está com filme, por sinal. O filme eu paguei R$13. Tem filme em todo MPB que sai por R$18 ou R$21. Vale a pena você ter... É, só que ela vai ter... Ela é sensacional. Tem outros modelos. Eu vou colocar o site da Loma no blog. O site da Loma na descrição do vídeo, porque vale a pena. Essa aqui é uma das minhas paixões, que é outra coloróide. Essa é a Izone. Essa é de foto de câmera. Eu acho ela linda. Ela é de foto de câmera. Eu não sei, não. É assim. Ela foi presente. Eu sempre a quis. Mas a minha irmã nunca quis me dar do nada, depois de ter feito fotografia. Ela foi e me deu. Ela, ó, vem pra casa e tem um presente pra você. Ela foi e me deu. Ela funciona. A câmera de Silverman quebrou agora. Ela funciona. A câmera tá nova. Ela vai pilha aqui atrás. Eu não consegui abrir pra mostrar pra vocês. Porque... Ela não vai conseguir. Não, não foca. Quebrou. E o filme, gente, pra vocês que são curiosos, ele sai assim. É muito pequenininho, cara. Olha o tamanhozinho disso. Sai instantâneo, que nem as outras duas polaroids. Linda. Eu sou a tua cabelo aqui. Eu sou apaixonada. E aí eles dão a exceção de você cortar aqui. A tesourinha aqui atrás. Eu coloco o corte aqui. Corte aqui. Aí você fica só com esse toquinho de foto. Um bom corte só meio pequeno. E aí, acabamos. Que é bom. Essa é a nossa coleção. Quantas? Quinze? Quinze? São quinze. Quinze? Então, tão bem. Daqui a pouco a gente tá... Tem 25 mil. Quem tá ganhando é a Polaroid. É, e a Chica, né? E a Chica. A gente tem bastante e a Chica. E a Chica tá detonando. Gostou? Põe o teu vídeo. Dá um like no vídeo. Se inscreveu no nosso canal. Compartilha. Compartilha o nosso blog, né? Gostaria de fazer alguns pedidos. Comentar alguma coisa. Se a gente falou alguma coisa errada. Se a gente falou alguma coisa certa. Pode falar. A gente tá aberto a isso. Entra no nosso blog. Comenta o blog também. Olha a descrição, gente. Vale a pena verificar. Então, beijos. Beijo. 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 Obrigado.